No mundo, mais de um milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. A campanha Setembro Amarelo vem para dar luz a um tema tão delicado e alertar a população sobre o suicídio e saúde mental. No Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas tiram a vida, o que corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Eu vou conversar agora com o Antônio Batista, que é voluntário do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a campanha Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção do suicídio. Olá Antônio, é bom ter você aqui com a gente na Rede Câmara. Antônio, qual a importância de falar de temas como suicídio? Acho que a importância de falar é para quebrar esse tabu, para que a gente encontre caminhos como sociedade, como entidade, como o próprio CVV, para trabalharmos a prevenção, pois os números não param de crescer. Praticamente 32 pessoas se suicidam por dia no nosso país, três vezes mais tentam, segundo o Ministério da Saúde. E nós podemos falar sobre esse assunto, podemos talvez ter um aprendizado e tomar medidas para diminuir esses números que sempre crescem. Quais são os primeiros sinais que a pessoa dá quando ela tem a intenção de tirar a própria vida? Esses sinais nem sempre são perceptíveis, porque normalmente a pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa que está em crise, que está sofrendo. E normalmente ela se isola, se afasta, se afasta dos amigos, das pessoas, até de si mesma. E nem sempre esses sinais são perceptíveis. Mas uma mudança de comportamento pode ser algum indicativo. Mas nem sempre é possível se perceber, não é tão claro assim. Mas a importância, eu acho que nós conversávamos, a importância de pedir ajuda. Essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está num momento difícil na sua vida, a importância dela pedir ajuda, dela compartilhar com alguém esse momento, pode fazer toda a diferença. Aí que entra o CVV. O CVV acolhe todas as pessoas através do telefone 188 ou através do site cvv.org.br para que as pessoas possam falar. Falar do seu momento, das suas angústias, das suas amarguras, das suas tristezas, ou mesmo da sua alegria. Mas precisa comunicar com alguém, falar com alguém, se coloca à disposição. Mas também pode ser um amigo ou um profissional. O importante é pedir ajuda. O CVV, ele trabalha com voluntários. Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho do CVV. Os voluntários fazem plantões periódicos durante um dia. Eu faço um plantão de quatro horas e meia por semana, que é a carga de todo, qualquer voluntário. E esse voluntário, ele passa por um processo de treinamento, quando ele chegar ao CVV, treinamento gratuito, para exatamente exercer esse papel, para ter essa conversa compreensiva, essa conversa empática entre a pessoa que nos procura e o voluntário que está de plantão. E, normalmente, todas as ligações são sigilosas, as pessoas não precisam se identificar, e é um serviço gratuito. É como eu te disse, todo plantonista é voluntário. O serviço é que está colocado à disposição da comunidade e da sociedade. Existe um perfil do público atendido pelo CVV? Nós atendemos todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. O que a gente percebe é que há algum tipo de atendimento, por exemplo, no atendimento via chat, a presença maior, em grande parte, do jovem, do adolescente, da faixa 12, 13, 14. Mas todas as pessoas ali que eu consigo ver, não sei se eu saberia se dizer um perfil. Ligam pessoas, acho que de todas as idades. Na verdade, quando nós criamos um serviço via chat, um dos objetivos era o jovem, porque o jovem está presente nas redes sociais, está presente na internet. E por ser uma das faixas que mais crescem no nosso país de suicídio, que é a faixa de 15 a 34 anos, segundo o Ministério da Saúde. E como esse perfil de pessoa está presente nas redes, na internet, o CVV criou o atendimento via chat. Antônio, eu queria que você falasse agora para a gente qual a importância da campanha Setembro Amarelo. Eu sei que esse trabalho de vocês é feito o ano todo, mas quando tem essa campanha, aumenta os atendimentos? Isso reflete nos atendimentos ou não? O CVV iniciou esse processo, esse movimento, no Setembro Amarelo, em 2014. E, vamos dizer assim, em sintonia com a Organização Mundial de Saúde, que elencou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porque, à medida que nós começamos a adquirir conhecimento, a falar sobre o tema, principalmente, da prevenção dos suicídios, é que vamos encontrar caminhos e diminuir esses números. Porque o suicídio não é muito diferente, Carol, de como foi, por exemplo, a AIDS, na década de 60, como foi o câncer. À medida que a sociedade começou a conversar sobre o câncer, começou a conversar sobre a prevenção do câncer, começou a conversar sobre a AIDS e a prevenção da AIDS, foi adquirindo conhecimento, e hoje tem medidas muito eficazes nisso. E com os suicídios não é diferente. Para a gente finalizar, então, é muito importante desmistificar esse tabu que existe sobre o suicídio. A importância de falar, de falar de uma forma construtiva, de falar de prevenção, que a prevenção existe, que esses números podem diminuir se a prevenção ocorrer. E falando pode fazer toda a diferença.